Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. O INSS começa a fazer na próxima semana um pente fino nos benefícios concedidos por incapacidade. Serão chamados 530 mil beneficiários que estão há mais de dois anos sem passar por perícia médica. A convocação será feita por meio de carta. Depois de receber o comunicado, o segurado tem cinco dias úteis para agendar a perícia pelo número 135. Quem não atender a convocação ou não comparecer na data agendada terá o benefício suspenso. E foi autorizado o envio de apoio federal a três estados. Vamos então saber os detalhes ao vivo com a repórter Thaisa Dias, que está lá no Palácio Planalto. Oi Thaisa, bom dia. Bom dia, Leandro. O Ministério da Justiça e da Cidadania confirmou neste domingo o envio de reforço federal aos estados do Amazonas, Rondônia e do Mato Grosso para ajudar a conter as rebeliões nas penitenciárias e reduzir a criminalidade nessas regiões. O governo do Amazonas solicitou a ajuda da Força Integrada de Atuação no Sistema Penitenciário. Rondônia pediu investimentos para equipar e manter presídios e o Mato Grosso solicitou que o governo envie equipamentos de segurança para instalar nas penitenciárias do Estado. Os pedidos ainda não foram oficializados, mas já estão autorizados pelo Ministro da Justiça e da Cidadania, Alexandre de Moraes. Lembrando que na semana passada o governo apresentou o Plano Nacional de Segurança, que estabelece metas para redução do número de homicídios e do déficit de vagas nas penitenciárias brasileiras. A proposta também determina a integração, cooperação e colaboração da União com os estados e os municípios. A ideia é reduzir em 7,5% o número de homicídios dolosos no país em 2017. Leandro, é com você. Obrigado, Thaisa, pelas suas informações. E o presidente Michel Temer entrega daqui a pouco, no Rio Grande do Sul, novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A ideia é renovar parte da frota em 19 estados. O repórter Paula Salvia mostra como funciona o SAMU. São 450 mil atendimentos como este que o estado do Rio Grande do Sul recebe em média por ano pelo SAMU. O serviço é de graça. Funciona 24 horas e 7 dias por semana. Qual o seu nome? O nome do paciente? Ele está desmaiado? Aguarde na linha, que eu vou passar a ligação ao médico, não me liga. Depois do médico avaliar a situação do paciente, a equipe do SAMU é acionada. Quanto mais rápido o atendimento, maior a probabilidade de reduzir os danos antes da chegada ao hospital. O SAMU é o primeiro a chegar em qualquer tipo de agravo, ou mesmo com a chegada da brigada ou da IPTC, que fazem a solicitação para a nossa deslocação, deslocamento, digamos, para o local. No Rio Grande do Sul, são 161 bases do SAMU. O serviço funciona em 276 municípios que concentram 10 milhões de pessoas, 90% da população do estado. O SAMU também está presente em todo o país. Atende 76,9% da população brasileira em 3.052 municípios. Para renovar parte da frota de veículos, o presidente Michel Temer entrega nesta segunda-feira novas ambulâncias a 19 estados, incluindo o Rio Grande do Sul. Essas ambulâncias são extremamente fundamentais porque uma ambulância que não tem boas condições é uma ambulância que vai toda hora estar indo para a oficina, vai estar parada. Quando a população precisar da ambulância, ela vai estar em manutenção. A chegada das ambulâncias novas significa uma qualificação do serviço e um tempo de disponibilidade muito maior para a população. E antes de entregar ambulâncias em esteio, o presidente Temer sobrevoou os municípios gaúchos de Rolante e Riozinho, inundados pelo temporal da semana passada. E ainda hoje, o presidente Temer embarca para Portugal. Ele participa em Lisboa do funeral de Mário Soares, ex-presidente do país, como informa de Lisboa, Marieta Casarré. Mário Soares faleceu na tarde de sábado, aos 92 anos, no hospital da Cruz Vermelha, onde estava internado desde o dia 13 de dezembro. O governo de Portugal decretou luta oficial de três dias a partir de hoje. Ele é considerado um dos grandes nomes da democracia portuguesa. Lutou contra a ditadura na década de 70, foi preso e exilou-se na França. Voltou a Portugal, onde construiu uma respeitável trajetória política, tendo sido ministro dos negócios estrangeiros, presidente da República e primeiro-ministro. Soares também é lembrado por ter encabeçado a adesão de Portugal à União Europeia. O presidente do Brasil, Michel Temer, deve chegar à capital portuguesa na madrugada desta terça-feira para participar do funeral e prestar as últimas homenagens a Soares. Assim que soube da notícia da morte de Mário Soares, o presidente Temer se manifestou pelas redes sociais. No sábado, em seu Twitter, ele lembrou que o mundo perde um estadista e um defensor da democracia e da liberdade. São inúmeras as personalidades e políticos que prestaram homenagens a Mário Soares, não apenas aqui em Portugal, mas também no mundo. Entre os que lamentaram a morte do líder estão Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, António Guterres, o mais novo secretário-geral da ONU, além de chefes de Estado de outros países, como o Brasil, a Índia e Cabo Verde. Nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho